E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal, esse é o canal JZSP Dicas, sempre trazendo dicas atuais e interessantes para vocês. E no vídeo de hoje pessoal, nós vamos ver como que a gente faz para separar o áudio do vídeo aqui pelo CapCut no PC. Beleza pessoal? A gente pode separar esse áudio do vídeo e colocar outro áudio no lugar. Ou se você quiser também, a gente pode renderizar somente o áudio, ou seja, a gente separa o áudio do vídeo, deleta o vídeo e renderiza somente o áudio em MP3, caso você queira também essa opção. Beleza pessoal? Então, bora lá para ver como que a gente faz isso? Mas antes, como sempre pessoal, eu vou pedir aquela super moral, né galera? Galera, se inscreva aí no canal, galera curta, comenta, por favor, compartilhe para que cada vez mais esses vídeos possam ser recomendados. Beleza? Então, bora lá para o vídeo. Bom pessoal, então bora lá para separar esse áudio do vídeo aqui pelo CapCut no PC. Beleza pessoal? Então vocês vão abrir normalmente o CapCut no seu PC aí. E aí nessa parte aqui, ó, você vai clicar em importar para procurar o vídeo que você quer separar o áudio. Beleza? Clicou aqui em importar. Vou descer aqui e vou procurar aqui. Aí beleza pessoal, é esse vídeo aqui, ó, eu vou clicar em cima dele. E aí é só clicar em abrir. Beleza pessoal? Eu já cliquei. Como eu já cliquei, eu vou fechar aqui. E aí o vídeo já está aqui. Beleza galera? O que você vai fazer? Você vai clicar nesse maisinho aqui, ó. Clica no mais. Ou você pode arrastar o vídeo para a pista aqui para baixo. Beleza galera? Então galera, olhando aqui, ó, dá para visualizar aqui a parte do vídeo. Fica na parte de cima e a parte do áudio fica na parte de baixo. Eu vou, se você quiser, você pode aumentar aqui, ó, para visualizar melhor aqui. Beleza pessoal? Então eu vou aumentar aqui o tamanho do vídeo aqui, ó. Eu vou dar uma cortada aqui, pessoal, que eu quero separar somente a parte que tem áudio, né. Então eu vou deletar essa parte aqui, ó. Final. Separar essa parte aqui já. Vou excluir essa parte. Eu quero editar só essa parte aqui que tem o vídeo e o áudio. Beleza pessoal? Então como que a gente vai fazer? Nós vamos clicar na parte do áudio aqui com o botão direito. E vamos clicar aqui, ó, em extrair áudio. Beleza galera? Reparem que, ó, separou o áudio do vídeo. Então o vídeo ficou em cima e o áudio ficou embaixo. Aí caso você queira deletar esse áudio aqui na parte inferior. Você clica em cima do áudio, vai clicar com o botão direito e vai clicar em excluir. Beleza pessoal? Aí eu cliquei em excluir. O vídeo ficou sem o áudio. Aí você pode importar um outro áudio aí e colocar aqui. Certo galera? Pessoal, só mais um detalhe voltando aqui na hora de separar o áudio do vídeo. Vamos supor que esse vídeo, ele esteja separado em várias partes, né, ó. Ele tá cortado aqui, ó, em três partes. Então você vai precisar selecionar as três partes. Então você vai clicar fora e selecionar as três partes aqui, ó, dos três vídeos. Beleza pessoal? Clica, seleciona as três partes. Aí clica com o botão direito. E clica em extrair áudio. Aí ele vai separar dos três de uma vez só. Pra você não ter que fazer um por um. Beleza galera? E pessoal, a gente tem uma outra possibilidade aí. Que a gente pode separar o áudio do vídeo aqui. E caso você queira aí, vamos supor que você quer salvar esse áudio aqui em MP3. Então a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai clicar no áudio, na parte inferior. Vamos clicar com o botão direito. E vamos clicar aqui, ó, em extrair áudio. Aí, ó, ele separou aqui o áudio do vídeo. A gente vai clicar no vídeo, na parte superior. Vamos clicar com o botão direito. Vamos clicar em excluir. Aí ficou só o áudio aqui, pessoal. Então, a gente vai aqui, ó, em exportar. Beleza galera? Aqui a gente tem todas as informações do vídeo, né? E reparem que a gente pode renomear aqui, ó. Vou colocar um nome mais fácil aqui. Pra gente encontrar com mais facilidade. Beleza galera? E aí na parte de baixo aqui, ó. Ele tá selecionado na opção de vídeo. E mais pra baixo aqui a gente tem a opção de áudio. Como eu quero renderizar, pessoal, em formato de áudio. Então eu vou desmarcar aqui a opção de vídeo. E vou selecionar a opção de áudio. Aí reparem, pessoal, que já mudou o formato aqui, ó. Esse formato aqui é o formato WAV, que é o formato de áudio. Beleza, pessoal? A gente também tem a opção aqui, ó, na parte inferior. De mudar o formato, né? De colocar em formato MP3. Mas o formato WAV, ele tem uma qualidade melhor no som. Certo galera? Então, feito tudo certinho. Aqui nós vamos clicar em exportar. Ele vai renderizar bem rápido. Eu vou clicar aqui em abrir a pasta. E beleza, pessoal. Já aparece aqui, ó. O áudio aqui já salvo. Então eu vou abrir aqui. Pra mostrar pra vocês um pouquinho aí desse áudio. Que é um áudio de chuva aí. Então é isso aí, pessoal. Era um vídeo de chuva. E eu salvei aqui em formato de áudio. Beleza, pessoal? Então é bem simples, galera. Não tem erro. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, fique à vontade para poder curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no canal, galera. E não esquece. A gente se vê nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.